Todos sabem que a máscara de A Casa de Papel foi baseada na figura de um pintor espanhol, Salvador Dalí. Escolhendo uma figura na internet da máscara, nós vamos fazê-la numa caixa de sucrilhos. Observe, a figura já está pronta, já está terminada. Nós vamos utilizar uma caixa de sucrilhos. Eu recortei. Já fiz uma pequena marcação. Usei a tinta branca. A tinta preta. Um pincel com outra chata. Um lápis 6B. Uma borracha. E uma tesoura pequena. Com a régua, marque na horizontal. 14 centímetros. E na vertical, uma linha de 24 centímetros. Comece esboçando, olhando sempre na referência. Não tire os olhos da referência. Em hipótese alguma. Está vendo? Eu estou fazendo a marcação da sombra nos olhos. No nariz. Na testa. Estou acelerando o vídeo para não tomar muito tempo de vocês. Faço a marcação dos lábios. Faço a marcação dos lábios. Sobrei o nariz. As narinas. Volto. Sobrei um pouco mais. Em volta dos olhos. Faço a marcação das sobrancelhas. Bigode. Reforço o nariz. Marcação na boca novamente. Está vendo? Sobrei um pouco do lado superior. Volto na marcação dos olhos novamente. Faço a ruga, sombrei um pouco na parte inferior, o nariz sombrei um pouco embaixo, reforço as narinas. Com o papel higiênico, eu passo em toda a máscara, espalhando o grafite. Com a borracha, eu vou jogando um pouco de luz em algumas áreas, principalmente a do nariz, tá vendo? Queixo, sempre observando a referência. Repare os olhos. Com a tinta branca, eu vou fazer, vou pintar o branco dos olhos. Muito cuidado, não pode sair da marcação. Observe primeiro, antes de começar a pintar, observe primeiro a marcação, se está correto, se está alinhado. Mesmo tamanho. Eu estou usando tinta acrílica, mas você pode usar tinta gouache. O efeito vai ser o mesmo. Feito isso, eu vou pintar o preto da sobrancelha, traço fino e grosso. Traço grosso e afino no final. Os olhos, a íris dos olhos, né? Ok. O bigode, traço fino e vou engrossando. Cuidado com a parte do nariz. Fino e vou engrossando. Se você tiver dificuldade de trabalhar com tinta, você pode usar uma canetinha preta. Infelizmente essa parte do vídeo não foi possível mostrar o final do cabelo, a parte superior. Sempre observando a referência. Feito isso, eu volto novamente com o lápis 6B. Reforço a sombra ao redor dos olhos. Olha como eu trabalho com o lápis. Com o dedo, você pode passar o dedo de leve na parte superior e inferior. Mas sempre olhando a referência. Todo traço que você for fazer, todo detalhe que você vai acrescentar, não tire os olhos da referência. bem de leve na lateral do nariz. Com o dedo, eu reforço um pouco mais o sombreamento. Com o papel higiênico, eu passo em toda a máscara. Antes de fazer isso, eu tenho que verificar se a tinta, o preto e o branco estão secas. Sombreia um pouco mais a testa. Não aperte muito o papel higiênico. Mesmo que passe um pouco do desenho, não tem problema. Com a borracha, novamente eu volto, acentuo um pouco mais o brilho. Tá vendo? Eu apago o grafite. Tiro um pouco do excesso da sombra. Nas áreas de luz. No nariz. Observe que eu paro um pouco, porque justamente eu estou olhando na referência. ... Não tenha pressa em fazer isso. Com calma. Mesmo que você demore dois, três, quatro dias, não importa. Faça com calma. Um pouco abaixo da índice, eu dou um sombreamento na pálpebra. ... Ela tem um pouco de luz acima. ... Nas rugas, na parte de baixo, para o risco, eu tiro o excesso de grafite. Está vendo? Entre as sobrancelhas. Um pouco de luz no queixo. ... Agora nós vamos recortar. Com a tesoura. Nós vamos recortar toda a máscara. ... Recortamos toda a máscara. Com cuidado. Eu acelerei um pouco o vídeo para não tornar muito longo e cansativo. Pronto. A máscara está pronta. Com o estilete, eu faço um triângulo em cada íris. Cuidado ao usar o estilete. Está vendo? Eu faço um pequeno triângulo em cada íris. ... A parte frontal da máscara está concluída. Observe. Agora a parte de dentro. Eu usei uma cola comum, cola branca. Eu fiz um recorte. Mais ou menos dois por quatro. Dois recortes. Dois por quatro. Está vendo? Eu fiz um furo. Amarrei um elástico. Do outro lado a mesma coisa. Dois por quatro. Está vendo? Olha a altura dos olhos. Aonde vai o elástico. Um pouco abaixo dos olhos. Depois de ter amarrado o elástico. Eu colo, pressiono e deixo secar. Demora uns cinco, dez minutos. Aí você testa se a cola realmente fez o efeito. Prontinho. A máscara está pronta, concluída. Tire algumas fotos. Espero que vocês gostem do vídeo. E deixe seus comentários. Até o próximo. Tchau. Tchau.